E o Fala galera, beleza? Joutinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu quero dar esse vídeo no link pra vocês um vídeo muito da hora Que mano, eu espero que vocês realmente curtam esse vídeo, tá ok? Então todo mundo vai deixando seu like aí, mano Se você deixar o seu like agora, nesse exato momento E mandar esse vídeo pra um homem que você vai ganhar um presente muito da hora Que presente? Vou demonstrar pra vocês, eu vou deixar o like É porque eu já deixei o like, deixa eu tirar o like Eu vou deixar o like pra vocês, deixa eu ver aí na tela, né? Esse é o vídeo que a gente vai reagir Eu vou deixar o link do vídeo na descrição também pra vocês verem ver Tá, mas beleza Vou deixar o like aqui, ó O like é simples, galera, ó Vou deixar o like, ó Pronto, like dado E agora vocês vão ver, vocês vão ter uma grande surpresa do nada Bom, ó Falei que ia ter uma grande surpresa do nada, mano Mas seja um presente pra você Mas não esse presente, tá? Você pode ter uma surpresa, você vai me deixar feliz É uma coisa boa Mas se você quer comprar uma câmera igual a esse aqui Com uma câmera dessa aqui Pra você gravar seus vídeos Um preço super acessível Com uma qualidade de 4K, mano É uma qualidade muito, muito, muito boa Faça no primeiro link da descrição Que é o link da Banguji Você vai comprar e chega muito rápido, galera Vocês não tem noção Ele mandava pra mim, mano Chegou muito, muito rápido mesmo E você quer comprar outra, qualquer outra coisa aí Na loja da China Com tudo baratinho, chegando tudo rapidão Entra no primeiro link que é o link da Banguji Se você não quiser comprar nada Entra no primeiro link assim mesmo Só pra você dar uma conferida lá Que é importante pra ajudar o canal, fechou? Pra quem trazer mais produtos desses aqui pra vocês E quem sabe até no futuro tem sorteios Então passa lá no primeiro link, fechou? Então, se você é novo aqui também no canal Se inscreve aqui E marca o link da indicações Lembrando que saiu um vídeo hoje já no canal Então vou deixar o link aí nos comentários fixados Pra vocês assistirem Quem não assistiu ainda Aproveita e deixa o like também lá Se você não viu E também segue na mesa de redes sociais Tá tudo aqui na tela Tá na descrição Que é importante, fechou? Então vamos ver aqui Os fatos mais bizarros Que aconteceram aí Que nem a ciência consegue explicar Lembrando como eu falei O vídeo tá na descrição Pra vocês poderem assistir, fechou? Então vamos lá Vamos reagir Esse vídeo muito louco, galera A menina congelada viu A menina congelada viu Ih, rapaz Já vi que o bagulho é macabro Aqui, gente Uma jovem chamada Jen Hilliard De 20 anos de idade Foi encontrada por um vizinho Completamente congelada Com neve no... Tá, e qual o fato Que a menina congelada viu A época no gelo Bora ver, né? Não sei lá A jovem foi levada O hospital às pressas Bora Caraca É, ô, tava congelada ué Como é que vai passar? Complicado, né? Teria sorte de sobreviver Não tem quanto fazer Eu sobreviver congelada, né? Mas o que ninguém conseguiu explicar Foi que após 49 dias Enrolada em cobertores térmicos Ela conseguiu ter uma recuperação De semelhante Quê? Mano, nossa Mano Caraca Mano, essa menina tem sorte Milagre mesmo Realmente Ela tem um milagre divino Da vida, meu Deus do céu Um lago que subiu na... Ih, rapaz Tá, água acabou Ô, louco O bagulho é gigante Oxi Como? Ô, louco O bagulho é doido Do dia pra noite Ih É mágica Tá ligado o bagulho Manda esse bagulho pro Nordeste Que tá precisando Tô brincando Eu já sou o Nordeste Tá, gente Tô zoando Porque é normal Mas beleza Tá zoando É zoeira isso Não Isso é zoeira Caraca Que louco Mano, eu tô ficando Meu Deus Belmes Que desgraça Belmes Tá O bagulho é bizarro Caraca O que é isso? O bagulho é bizarro Gente, caraca O que é isso? 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 Apareceu de novo Mano, esse cara Tava lascado Mano, olha isso Caraca, que bagulho louco Só não é coisa boa Ih, saraba O bagulho é sinistro, mano Meu Deus E depois Mano, coisa do capiranga Tá brincando Mano, que bagulho bizarro Mano Credo, gente Que bagulho bizarro Mano, como assim, véi Mano, que louco Mano, eu tô tipo WTF Que bagulho bizarro Mano, se vocês querem um segundo vídeo desse aqui no canal Tem várias coisas ainda pra ver aqui Deixa o like aí Comenta, tá Eu posso trazer o vídeo continuando aí Mas eu quero que vocês divulguem muito esse vídeo Pegue esse link do vídeo Manda pra um amigo seu Mano, divulgue em grupo do WhatsApp Em todo lugar Todo mundo divulgando esse vídeo, fechou? E aproveita e me manda Nas redes sociais Que eu vou mandar salve pra vocês Nos próximos vídeos Que vocês fizerem isso Quem fizer isso, fechou? Então é isso, galera Muito obrigado a todos vocês Se assistem o vídeo até aqui Valeu Falou E não esqueça de deixar o like E passar no primeiro link da descrição Que é o link da Banggood, fechou? Valeu, galera Nós fui!